Os alunos da creche Altemir Tavares, da cidade de Rolim de Moura, do bairro Beira Rio, receberam na tarde desta quinta-feira uma homenagem toda especial para o dia da Páscoa. O Senai e a Faculdade Farol, juntamente com os alunos do curso técnico de qualidade e administrativo, puderam proporcionar aos pequeninos momentos de alegria. Não faz sentir que a gente pode ajudar o próximo, né, sempre, e são projetos simples que a gente conseguiu arrecadar vários, a gente utilizou vários brinquedos que já estavam reciclados, que iam ser jogados fora, a gente usou material reciclado e ainda conseguimos arrecadar vários chocolates, doces e a gente fez a cestinha que parece tão simples, mas para eles é importante, né. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer toda a comunidade, os comércios, os nossos alunos, a coordenação da psicologia, né, dos direitos, nosso diretor acadêmico, todos aqueles que estão envolvidos, juntamente com o Senai, para proporcionar pelo menos um pouquinho de alegria para essas crianças. Nós fizemos várias brincadeiras, tanto para estimular a coordenação motora com as crianças, que foram a brincadeira dos litros, também a dança da cadeira, e a gente está aqui interagindo, né, foi muito bom. Então, graças a Deus, vimos que elas ficaram bem felizes, é uma grande felicidade para a gente, né, tá fazendo as crianças felizes, né, às vezes os pais não têm essa disponibilidade em casa, né, então nós viemos alegrar elas, e eu mesmo, particularmente, me sinto muito feliz. Estou toda essa tarde aqui passando, recebendo ovos de chocolate e brincando de montão, né. Sim. Qual a emoção de você hoje estar recebendo aqui o coelhinho da Páscoa, trazendo esses ovos para você? Hum, eu não sei. Gostou? Gostei. Ano que vem, tomara que tenha mais, né. Aham. Vai comer ou já comeu o seu chocolate? Ainda estou comendo. Pagabale. Pagabala. Ase.